Música Maior que a terra, céu e mar Música Chora a glória, todos vão te ver E a ele se vende E para o mundo não há Música 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 A luz do mundo, pois ao dançar, não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível rei, não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, Deus, há esperança a Deus. Na cruz venceu o nosso rei. Na cruz venceu o nosso rei. O poder dele é igualado e nem a morte venceu. O poder que a morte não tem seu. A cruz venceu o nosso rei. A cruz venceu o nosso rei. O poder dele é igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível rei, não há um nome igual. Não há um bom igual, não há um bom igual, Cristo é o Senhor, Jesus. O homem tem vestido em paz, nada pode beber, nada pode vencer, você foi com o teu coração. Com o teu nome, cadeia e se roubem, terra e céu adoram o seu nome, nome de Jesus, nome de Jesus é santo, santo, santo. Com o teu poder, cadeia e se roubem, terra e céu adoram o teu nome, nome de Jesus. Com o teu nome, cadeia e se roubem, terra e céu adoram o seu nome. Nome de Jesus, nome de Jesus é santo, santo. Não há um bom igual, não há um bom igual, Cristo é o Senhor. Não há um bom igual, não há um bom igual, Cristo é o Senhor. Não há um bom igual, não há um bom igual, Cristo é o Senhor. Não há um bom igual, Cristo é o Senhor.